Olá pessoal, e aí? Estão gostando? Legal, né? Dia 30 agora, nós teremos nosso café lá em Valença para discutir aspectos relacionados ao exercício físico, às adaptações e agora é a minha vez de perguntar para o professor Rafael Soares Recomplicar minha vida aqui, né? Com certeza, lógico, ele me apertou, agora é a minha vez de apertar ele Rafael, é o seguinte, geralmente nós vemos muito em academias que quando, por exemplo, uma pessoa começa a treinar musculação uma semana, duas semanas, três semanas, ela começa a ganhar força mas você vê ainda que em termos de morfologia corporal ainda não tem um aumento da massa muscular e aí, como é que você explica? Como é que você explica uma pessoa, por exemplo, já aumentar a força e em termos de decomposição corporal essa pessoa ainda... É possível então isso acontecer? Não, é possível e é assim que acontece Para poder entender, gente, quando a gente fala de treinamento de força quais são as duas variáveis, os produtos que nós temos um é o ganho de massa muscular a longo prazo e o outro é o ganho de força então, o aumento ali da minha carga se eu comecei com 10, na segunda semana eu vou para 12, enfim esse ganho de carga vale lembrar, pessoal, que a hipertrofia e as adaptações da força que isso, quem é responsável é o cérebro e para todo mundo, quando eu dou uma aula, eu falo que hipertrofia não começa a musculatura não começa a musculatura como a contração muscular não começa a musculatura nada acontece na musculatura tudo vem daqui, do sistema nervoso central depois desce, pega a periferia e a gente tem essas adaptações a nível de musculatura mas, voltando à sua pergunta por que que isso acontece? nós, quando a gente inicia um problema de musculação é fato, principalmente em mulheres para poder ter esse ganho de força acelerado nos primeiros dias o que que acontece? quem é o principal responsável pela contribuição do aumento de força são as adaptações neurais então, quando você começa a fazer esse trabalho, o exercício não só esse trabalho, mas qualquer tipo de exercício a primeira coisa a se adaptar é o seu cérebro depois do cérebro, todo o caminho do sistema nervoso até chegar à musculatura, ele se adapta e, por último, 10 adaptações que a gente consegue, de fato, quantificar que é o que? a hipertrofia, a aceleração do metabolismo, a síndrome de proteína da célula mas tudo inicia aqui, ó você dá o comando há uma reorganização do macro cortical a nível de neurônio mesmo a quantidade de neurônio em área que é utilizada durante o exercício e isso vai deixar, vai dar a possibilidade de aumentar a força essa força pode ser como? eu posso simplesmente aumentar a frequência do meu estímulo que vai chegar na musculatura e mandar para o potencial de ação potencial de ação que vai chegar eu posso aumentar a intensidade daquele potencial de ação que já está chegando e eu posso aumentar também o recrutamento das minhas unidades motoras mas para poder fazer isso, precisa aprender muito bem o exercício só você só vai conseguir mais unidades motoras a partir do momento que você já controla todas as variáveis ali daquele exercício por exemplo, o supino se você faz o supino muito bem feito se ele não vai ficar do seu ombro não vai sair da linha de movimento porque quando sai, você diminui a unidade motora então seria essa a consciência corporal? exatamente, é um aprendizado você precisa de cérebro, trabalhando junto eu tinha cérebro, o cérebro, o corte dos motores junto com o cerebelo para poder aprender tudo organizar tudo você precisa, a musculatura e a articulação precisam ser educadas aprender o movimento porque a gente tem a nível de articulação, nós temos memória de movimento então a gente tem que ensinar a nossa articulação funcionar daquela forma depois que a gente consegue fazer isso aí a gente aumenta ainda mais a carga o que aumenta ainda mais o estresse metabólico o estresse mecânico na musculatura e depois de um certo momento a literatura ele traz que em média são de 6 a 8 semanas para a hipertrofia ser o principal agente no ganho de força então durante as 6 primeiras semanas quem vai falar para você que você está ganhando força ali de forma ostensiva e efetiva é as suas alterações do sistema nervoso cerebral deu para vocês entenderem, pessoal? olha só que bacana que a gente vai estar discutindo então são essas problemáticas são essas temáticas que o profissional de educação física e todos aqueles que estão envolvidos nesse processo gostaria de convidar todos vocês para estarem no dia 30, então lá na Raider Academia em Valença porque já viu que a gente vai ter bastante conteúdo lá pessoal, é isso aí muito obrigado só de estar aí na frente de nós dois aqui nos escutando um pouquinho a inscrição é gratuita vai no link aqui junto com o vídeo faça sua inscrição nos vemos lá com um grande bate-papo responder muita questão agora eu vou perguntar há muito tempo e depois um café para a gente finalizar vai ser muito bacana conheça a Raider Academia conheça o nosso coordenador o professor Leandro Raider e é isso aí um grande abraço um grande abraço pessoal tchau 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 Obrigado.